E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Hoje nós vamos fazer uma coxa sem osso. Estamos desolçando aqui a coxa. Vamos fazer um almoço aqui top. E no decorrer do vídeo nós vamos mostrando passo a passo aí pra vocês aí. Talvez nós vamos fazer essa coxa aqui na Ifrai, na Graziella, que ela comprou nova. Nós vamos tá fazendo aí, estamos mostrando pra vocês, tá? Aqui já tem algumas desolçadas, que eu desolçei. E agora eu vou desolçar essa outra aqui, ó, facinho pra poder desolçar. Você vem aqui, ó, dá o primeiro corte. Começa a descobrir o osso aqui, ó. É rapidinho pra poder desolçar, tá? Tem segredo não. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O nosso frango Olha que delícia Que desse negócio Dá vontade de comer cru Ó Vamos fritar de dois em dois Tá? Vai ficar bacana Vai ficar uma delícia Né gente? Fritar de dois em dois Vai ficar muito bom Olha pra você ver como é que está Olha aí Vamos levar lá Vai Ó Pronto Tá guardado Daqui a pouco Daqui mais ou menos 20 minutinhos 15, 20 minutinhos Vai ficar pronto Eu mostro pra você o resultado Beleza? Tamo junto Aí galera Olha o frango como é que está ficando Olha isso aqui Que maravilha Ó Agora só aqui Eu vou virar ele Vou virar ele aqui dentro Aqui ó Ó Olha que delícia Eita É bom isso Eu vou até provar um pedaço Ó Ó Ó Maravilhoso Tá maravilhoso Tá maravilhoso Aqui ó Vamos pôr ele lá dentro Maravilha hein Mais uns 10 minutinhos aí Frye Tá? Suculento Tá? E aí galerinha Beleza? Vou aqui mostrar como é que eu faço o molho Pra colocar em cima do frango Depois que ele sai Da grill ali né Vou falar pra vocês aqui ó Vou usar o próprio Caldo tempero Que sobra um pouco Pra aproveitar que fica mais gostoso né Aí eu venho Pego Um pouco de maionese Tá? Vai ser feito assim ó Maionese Não precisa ser muito Depende da quantidade de pessoas que vai almoçar Aí eu venho com o ketchup Põe o ketchup Aí eu venho com a mostarda Esse aqui não pode faltar tá? A mostarda que vai dar um toque especial Só um pouquinho Beleza? Aqui tinha um molho de barbecue Eu só coloquei um pouco de água Só pra Poder dar uma implementada aqui no No nosso molho Beleza? Aí depois disso tudo Eu venho aqui e mexo Vou mexendo Até chegar o ponto que eu quero Isso fica uma delícia Viu? Vai mexendo Esse é o ponto que eu quero Ó Aqui ó Tá vendo? Aí aqui Você vem Depois E coloca Em cima do frango Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Vou montar aqui E vou tá colocando Em cima do frango Aqui está o frango Olha o frango Como é que ficou Já vou aproveitar Já vou montar de uma vez Aqui na travessa Vou pegar essa travessa Vou pegar aqui o frango Pega o frango Coloca ele pra cima Dessa forma Aí eu venho aqui E dou um pouquinho De um toque especial Olha Que maravilha Olha isso aqui galera Olha como é que tá ficando Olha a textura Desse molho Isso aqui vai ficar Não vai ficar não né Já tá Maravilhoso Aí volta pro forno De novo amor Não Do jeito que tá aqui Se você preferir Esquentar Eu não Do jeito que tá aqui Já tá pronto pra servir Do jeito que tá aqui Já tá pronto pra servir Tá Aqui tá o molho Se você quiser Você quiser colocar no micro-ondas Pra dar Uma esquentada Ou mesmo no forno elétrico No forno de fogão Se você não tiver micro-ondas Você pode tá fazendo isso Eu tenho certeza Que vocês vão Adorar Um a cinco em receita Mas um almoço em domingo Em família Isso aqui é maravilhoso É um dos pequenos detalhes Ficou maravilhoso O frango ficou top O molho ficou top Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Deus abençoe a todos Agir no Deus Quem impedirá O segredo É da glória Misturar com aleluia Falar que o Senhor Jesus Cristo É bom E o Satanás não presta Deus abençoe a todos